Claro que me olham de baixo pra cima. Estou quase sempre voando. Hora de salvar o mundo! Pessoas seguem estrelas, Kiko. Mas o que as estrelas seguem? Lutem umas pelas outras. Nada mais importa. Dê tudo de si. Acabou a brincadeira, barão. Acorda sua estrela interna. É bem horrorosa. Estrelas não desistem. Elas renascem. Corpinho celestial passando. Minha alma está no céu. O amor vai nos separar. Se as criaturas de outra dimensão não separarem primeiro. Fui eleita rainha assassina na escola. Isso! Continua seguindo as estrelas. Vai ver o que acontece. Isso fala! Ai, só faltou um. Acho que eu preciso de uma nova órbita. Esta estrela segue seu próprio caminho. Que drama! Quem tem medo de lutar? Eu sobrevivi à educação física. Vem cá, seu pestinha! Talvez eu goste de você. Ou talvez não. Ai, às vezes é chato brilhar tão forte. Sou a inimiga que a sua equipe disse que seria fácil. Ser uma boa menina pode ser fatal. Hora de queimar um pouco de pó estelar! Eca! Não gosto de você. Foi totalmente de propósito. Foi sem querer querendo. Foi sem querer de propósito. Obrigada pela informação. As guardiães estelares vieram para ganhar. Fazer o que se eu sou uma líder nata? Na próxima, brilhe mais forte. A primeira estrela não controla o meu destino. Eu controlo. Ei, Kiko! Estou jogando só com o meu coração. Hum, o Kiko está me dizendo que você gosta de se exibir. Vocês precisam relaxar. Ai, a inocência ainda vai te matar. Ah, antes de julgar, lembre-se. Eu sou o seu futuro. Às vezes, temos que mudar as estrelas. Ei, as estrelas ligaram. Elas querem que você morra. Isso foi tão legal. O amor e a esperança surgem das estrelas. Vale a pena lutar por isso. Você parece até aquelas meninas que ninguém chama para dançar. Vamos mostrar o que é luz estelar, Kiko! O que eu ganho é a atenção. Hum, queria mesmo era a obsessão. A noite mais escura tem as estrelas mais brilhantes. Pega eles, Kiko! A luz estelar nos une. Foco no prêmio. Vamos iluminar o céu. Ah, não tenho tempo para isso. Hora de crescer, estrelinha. Preparem-se para o jogo, meninas. Kiko, olha o palavrão! Hum, guardiãs estelares têm que se hidratar. Oi, meus olhos estelares estão aqui em cima, ó. Para você saber como eu gosto de você. Hum, você perdendo é tão cuti-cuti. Vamos, Kiko. Hora de brincar. É assim que as estrelas caem. Amando demais. Essa valeu as calorias. Que planetinha bonitinho o seu, Lux. Caudas não mentem. Adeus, Kiko. É preciso mais do que pó estelar para fazer isso aqui. Se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. Kiko, você já se apaixonou? Eu tô sorrindo porque eu vou bater na sua cara. Dez para o brilho. Zero para a personalidade. Vamos lá. Luta como uma garota. Vamos mostrar do que somos feitas. Luz estelar. Ih, amiga. Seu veneno tá escorrendo na boca. Nada pessoal, Sarah. Nham, morango. Você nunca esteve sozinha. Se não lutar direito, não vai ganhar biscoito. Vamos, Kiko. Somos a alma da festa. Pela primeira estrela, eu vou te punir. Vou ser legal se você se mancar. Luto pelo amor, justiça e beleza. Mas mais pela beleza. Não vou nem falar nada. Nem tudo são estrelinhas e arco-íris. A luz estelar vai prevalecer. Eu não queria provocar, não, mas é tudo tão fácil. Ih, vê se se toca. Ah! 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 É assim que as estrelas caem. Se apaixonando. Aproveite o dia. O brilho estelar não é eterno. Ousadia máxima alcançada! Boas garotas ficam quites. Ah! Hora da supernova. Ah, que amorzinho. Brilhar forte tem seu preço. Algumas estrelas conseguem. Outras não. Kiko! Ímpeto espiritual! A mudança vem aí. Ah! Só não sou totalmente perfeita porque eu sou modesta. Tenho um buraco negro no lugar da sua personalidade. Não quero pensar no passado. Nem no futuro. Eu vou te matar. É isso que a raposa fala. Ah! Ah! Aceite, estrelinha. Estrelas de verdade desafiam a escuridão. Tenho um brilhinho nos seus olhos. Pela luz estelar! Sermã tem seu charme. Ha! Isso já tá tão chato. Vai, pode chorar. Vencer em primeiro lugar, Kiko. Rosquinhas em segundo. Lá, 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 lá. Ah, eu demorei tanto pra amarrar isso. Quer ver uma coisa fofinha? Uá, lá, lá. Ou querem me matar ou querem ser eu. Parece que sou sempre o foco. Não estou fazendo isso por você. Mais decisões dão as melhores histórias. Vou defender as estrelas. Não tem por que salvar o mundo sem minhas irmãs. Sim, sim, vão todos virar poeira cósmica. Eu atrás de encrenca sou como você atrás de mim. Fazer o que se eu acordei assim? Velocidade da luz? Sem problemas. Urgh! Que bafo de dragão! Minha luta não acabou. Nunca julgue uma garota pelas aparências. Só eu, claro. Ai, por favor! Seu namorado ligou. De novo. Que trágico! Ai, já chega! Ah! Sou mais forte que a luz das estrelas. Arrogante rima com brilhante. Mas não o suficiente. Deixa eu adivinhar. Martelo? Toda a falciane da minha inimiga é minha... Amiga? Ah, algo assim. Você estava apagando o meu brilho. Não é mais alguma coisa? Sou mágica demais pra isso aqui. Fui. Dá pra tentar ser um pouco menos psicótica agora? Vamos fingir que é amor. Para com isso, Kiko. Deixa comigo. As estrelas veem tudo. As estrelas guiam o meu caminho. É bom ser malvada, não é? Se eu jogar um graveto, você sai daqui? Estou sempre atrás do momento. O destino não me pega. Sim, acabei de cair do céu. Quer que eu te conte um segredo? Que pena. Vá, 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 vá! Sim, eu sou a popular do grupo. Desculpa, maninha. Eu não aceito o destino. Eu o enfrento. Uma guardiã sempre dá tudo de si. Só uma raposa fugindo. O brilho das estrelas melhora tudo. Não me arrependo. Vamos, Kiko. Não se misture com essa gentalha. Na próxima vez eu vou tentar me importar. Prometo. Alguém pode me ensinar álgebra enquanto a gente mata esse dragão? Ai, Kiko. Oiê. Que constrangedor. Para você. Ninguém me controla. Oh, você queria minha atenção? Ah! 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 Abra um alas para a raposa. Você é um exibido, Kiko. O destino é mais cruel do que você pensa. Há mais em jogo do que bombas de glitter. Sou a primeira e a última estrela que você vai ver hoje. Fala com a cauda que essa raposa não está ouvindo. Ai, você vai lutar com essa roupa? Constrangedor. Vamos iluminar o seu caminho. Seu destino sempre foi o sacrifício. Há! Diz pra elas que tentei. Se encantou, né? Ah, eu te ouvi. Só não dei bola. Isso sim, valeu a pena. Isso não é ousadia. É brilho. Pela última vez. Brilhinhos são para guardiães estelares. Tchau! Opsi! Ah! Ai, mas que fofurinha. Um desperdício. Ah! Poder do pó estelar! Ativar! Hashtag matadora. Você não poderia andar com a turma dos populares. Sou muita areia para o seu caminhãozinho. Diz oi para o seu crush, diz. Carambolas. Ah! A cor da morte não te favorece. Vamos ser jovens para sempre. Quem segue a luz se queima. Fala alguma coisa nova, aí eu vou me impressionar. Continue tentando. Você consegue. Desculpinha. Todas as estrelas se apagam um dia. Ré! Tão puro. Tão brilhante. Se você não brilha, não tente me desbrilhar, tá bom? Quando sou boa, sou ótima. Mas quando sou má, sou melhor ainda. Oh, que tistinho. Só que não. Reflexo da luz estelar! Não somos irmãs. Só estranhas com algumas lembranças. Algumas estrelas foram feitas para cair. Dica de beleza. Hidrate o rosto com as lágrimas dos inimigos. Parece que alguém esqueceu como ser legal. Se as aparências matassem, você já teria morrido. O amor jovem nunca dura. Que pena. Que triste. A inveja é uma doença. Espero que você se cure. Rá! Seu coração vai virar uma supernova. Invejosos e invejarão. Rá! Brilho muito. Não, Kiko. Eles gostam de se vestir assim. Rá! Arrasei. Como a poeira estelar. Talvez se embeleze por dentro. Hã! Ah! Não são as grandes mentiras que nos destroem, Jana. São os pequenos segredos. Eu tô meio ocupada. Eu posso te ignorar mais tarde? Ai, eu adoro o som que você faz quando cala a boca. Ah! Ah! Prontinho. Não dá pra se proteger do meu brilho. Nem todo mundo é tão bom assim. Não perca o seu brilho. Eu sei, foi tipo, muito injusto. O mistério tinha seu charme. Só não o suficiente. Chega mais. Rá! Tá com inveja? Só uma rebelde sem causa. A melhor defesa é um bom ataque.